E aí galera do canal, hoje eu vou voltar aqui com vocês com mais um vídeo onde eu estou mostrando aqui um simulador de drone Para você que gosta de drone, surgiu agora na loja da playstore esse simulador de drone E eu posso revelar que esse aqui foi o que eu achei mais real, que chegou mais próximo da realidade Eu vou subir aqui Vou usar aqui agora a câmera Eu vou subir aqui E o drone É aquela câmera da pessoa né, que eu fico olhando aqui para o céu esperando ele, já já ele vai aparecer aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá descendo já A gente não consegue ver ainda porque ele está a mais de 900 metros de altura Aí já já a gente vai conseguir ter uma pasta ele ali, debaixo do número vermelho Ele está descendo essa tecnologia RTL Eu queria usar essas outras tecnologias aqui, sei o que lock, hm lock Só que parece que ele não está funcionando Só que parece que ele não está funcionando Essa, a alt-hold, eu não sei o que é E aí E aí Eu achei muito legal esse jogo, foi o que eu achei mais real, mais próximo do real E aí 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 Ele sobe uma certa distância E depois ele desce Esse jogo Esse jogo está gratuito, tá galera Na loja da Play Store Então vale muito a pena você jogar Eu só vi Elogios ao jogo E aí Pronto Nosso dom chegou no local E aí legal você bota ele para voltar ele sobe um pouco e depois vem colocar o que ele partiu é isso aí galera se você gostou aqui da dica do vídeo não esqueça de se inscrever no canal deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você achou desse vídeo aqui nos comentários beleza valeu fui